Bem, boa tarde a todos que nos acompanham nesse ciclo de seminários online organizados pelo CEVIT, pelo Instituto de Economia da Unicamp, um ciclo de seminários que iniciamos no início do semestre, tratando da temática geral, economia, trabalho e proteção social em tempos de crise. Tratamos já de vários temas, conforme o espírito do seminário, contando com a presença de professores do Instituto de Economia e também muitos convidados externos que vieram tratar de forma muito amistosa, temas tão difíceis como os temas propostos diante da situação que nós estamos vivendo. E hoje, dando sequência aos nossos seminários, nós trataremos do tema desenvolvimento e a questão regional no Brasil. Nós já fizemos um seminário sobre a questão federativa com o governador Flávio Dino, semanas atrás, e agora trataremos desse tema desenvolvimento e a questão regional no Brasil. E não poderíamos deixar de convidar a professora Tânia Bacelar. A professora Tânia representa a melhor tradição brasileira no tema do desenvolvimento e da questão regional, com extenso currículo que dispensa a apresentação e, ao mesmo tempo, sempre alguém muito próximo a tudo que o Instituto de Economia representa, seus professores e uma figura muito querida por todos. comentávamos, comentávamos há pouco, que somente uma situação de emergência como essa poderia viabilizar um seminário da professora Tânia Bacelar no dia de São João, porque realmente, se não, evidentemente, estaria fechado para qualquer atividade que não fosse voltada a São João. Então, professora Tânia, esse seminário, além da evidente importância do tema, nós organizamos também em homenagem ao professor Wilson Kahn, falecido recentemente dos fundadores do Instituto de Economia e de uma das figuras mais importantes para o pensamento crítico latino-americano e para o pensamento social brasileiro, não é? Professor Wilson, professor de todos nós, não é? Merece todo o respeito e todas as homenagens possíveis que nós fizemos. Eu não vou me alongar nessa apresentação, professora, imediatamente vou passar a palavra para a senhora, vou pedir aos colegas que estão na sala conosco que mantenham o microfone desligado e aqueles que nos acompanham pelo YouTube poderão fazer as perguntas pelo chat, como nós fizemos as outras vezes, a professora Tânia fará uma apresentação inicial e depois, como nos outros seminários, nós abriremos para questões daqueles que estão conosco na sala do e também para as perguntas do Zoom e também para as perguntas que vierem do chat do pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Professora, eu já de saída agradeço muito por ter aceitado esse convite e nos brindado com a sua presença aqui conosco. A palavra é sua. Boa tarde a todos que estão na sala e a todos que estão nos assistindo. Começo agradecendo o convite, em particular, pela oportunidade de estar com vocês e de trazer esse tema para o debate. Eu tenho acompanhado os debates que vocês vêm fazendo, estimulando análise e reflexões sobre os desafios brasileiros, esses tempos de pandemia e crise múltiplas. E fiquei muito feliz de ver a questão regional pautada no meio dessa agenda. E, sobretudo, pelo convite que me foi feito nesse momento em que a gente ainda está lamentando a partida de Wilson Cano. E aí eu resolvi fazer dessa ocasião um diálogo com Wilson Cano para refletir sobre o tema que vocês me deram. E fiquei com receio de me emocionar pela relação e amizade que a gente tinha e resolvi escrever o que eu vou dizer. Então, praticamente, eu vou estar lendo para ver se eu aguento chegar até o fim. Eu começo fazendo essa homenagem ao querido professor que nos deixou recentemente, alguém que sabia estimular seus alunos, um pesquisador como poucos, um cidadão combativo e apaixonado pelo nosso país, um ser humano solidário e um amigo maravilhoso. Ele partiu, mas seu exemplo e suas lições ficaram e ainda vão nos iluminar. iluminar a muitos, principalmente aos jovens que vão nos suceder para compreender a trajetória e os descaminhos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil com esse olhar do regional e para construir novos momentos. Uma das contribuições centrais que o Wilson deu no campo desse tema foi a reflexão sobre a construção e dinâmica das desigualdades regionais brasileiras, embora o tema do urbano também tenha sido um de seus focos, mas eu não vou tratar dele aqui, vou ficar no que vocês me pediram, no regional. Ele mergulhou fundo na dinâmica da acumulação capitalista no Brasil, das décadas iniciais do século XX, com a lupa do regional, para se contrapor a teses correntes à época e que não o convenciam. E esse era o Wilson, um pesquisador incrível, que se apoiava em bases teóricas sólidas e na pesquisa empírica, eu diria exaustiva, para compreender a realidade desafiadora do nosso país. Seus livros, Raízes da Concentração Industrial em São Paulo e Dizéquilíbrios Regionais e Concentração Industrial em São Paulo foram centrais no debate que fazíamos para entender as razões da exacerbação da questão regional no amplo período do século passado, a ele e a Celso Furtado, cuja atuação implantou o Wilson e o estimulou a estudar a economia, segundo ele contou numa entrevista que ele deu ao centro Celso Furtado, e que o completaria 100 anos no próximo mês. Devemos muito aos dois o que foi possível de desvendar da formação industrial do nosso país e seus impactos regionais. A explicitação da questão nordestina, que emerge com força em meados do século XX, teve nos dois aportes inestimáveis que iluminaram o debate na academia, mas também em ambientes onde se propunham e se construíam políticas públicas. A chamada questão nordestina já pronunciava heranças centrais do longo momento de afirmação do Brasil potência industrial do século XX, as profundas desigualdades sociais e regionais que marcam o desenvolvimento brasileiro. Uma dialogando com a outra, mas a primeira sendo também marca do sudeste, o destaque para São Paulo, como a gente vê hoje no auge da pandemia. E o debate invasou políticas regionais explícitas, em escala macro-regional, sendo as do nordeste as mais destacadas, mas não as únicas. E elas ajudaram a atenuar as diferenças herdadas. E a questão regional hoje é o que vocês me perguntam. Para responder, eu vou passar por dois momentos. De onde estamos vindo e o que nos desafia em tempos de pandemia. De onde estamos vindo? Para colocar essa questão, precisamos seguir o Wilson em um outro livro dele, A Desconcentração Produtiva Regional no Brasil de 70 a 2005. Ali ele critica a trajetória do desenvolvimento brasileiro no final do período militar, com a lente da dinâmica regional, para cunhar uma expressão que ele chamava de desconcentração espúria. Os governos militares, aliás, haviam patrocinado a expansão da ocupação territorial do Brasil, rumo ao oeste, e a marcha sobre os cerrados chegava ao arco do desmatamento na Amazônia, como chamava Bertha Becker. E criava novas bases produtivas lideradas pelo agronegócio, voltada à exportação. O governo Geisel fomentara investimentos também em vários polos do Brasil afora, dinamizando regiões aqui e acolá. A crise da dívida freia esse movimento. E atinge também o centro de comando do capitalismo nacional. A crise dos 80, as dificuldades de financiamento do Estado brasileiro, os descaminhos liberais dos 90, a guerra fiscal fratricida e tantos outros desvios de rota, atestavam a dificuldade do Brasil de prosseguir seu processo de desenvolvimento sob o comando da industrialização. Dinâmicas regionais específicas emulavam um movimento de desconcentração regional, enquanto a Grande São Paulo perdia força como locomotiva do Brasil. O governo, aliás, foi o primeiro na identificação e denúncia do processo de desindustrialização do Brasil e da América Latina. Campolina mostrou o mesmo processo, chamando a atenção para a formação de um novo polígono industrial que incluiu Belo Horizonte, Uberlândia, Londrina Maringá, Porto Alegre, Rolianópolis, São José dos Campos, voltando a BH. A guerra fiscal, a busca de recursos naturais ou de recursos humanos qualificados, a oferta de boa infraestrutura logística, entre outros fatores, dispersava investimentos industriais para além da Grande São Paulo. Novas dinâmicas regionais, subnacionais eram observadas. Mas o Brasil patinava, destacava o Wilson. Não se mostrava capaz de se reposicionar frente a mudanças que ocorriam no mundo, onde uma nova revolução industrial se firmava e o terciário avançava. Mais uma vez ali, o Wilson se encontra confortável, que escreveram na década final do século passado um pequeno, mas denso livro, A Construção Interrompida. Ousaram antecipar esse sentimento que nos assalta hoje de que o Brasil, apesar de suas evidentes potencialidades, tem muitas ameaças para se consolidar como nação e, sobretudo, como protagonista de novos tempos. O início do século XXI, já com a industrialização claudicando e o Brasil mergulhado firmemente na financiarização, uma janela de oportunidade se oferece a um país que avançara na reconquista democrática. Tal janela permite experimentos de avanços no combate às desigualdades sociais, sobretudo as de renda e de acesso a alguns serviços públicos, com destaque para estruturas de ciência, tecnologia e inovação e de educação superior, que se amplia e se interioriza. E aqui, acolá, a educação básica e de nível médio. As políticas regionais explícitas continuam pouco relevantes, embora se exercitem em escalas subregionais. Mas políticas econômicas e políticas setoriais de corte nacional impulsionam impactos positivos no que se refere às desigualdades regionais, que se atenuam. O Nordeste, mais uma vez, é testemunha relevante desse movimento. Alguns na academia, como eu, chamam isso de políticas regionais implícitas. E bases produtivas diferenciadas, setorial e regionalmente, tornam o tecido econômico e social brasileiro mais complexo e diferenciado regionalmente. Talvez nos estimulando a dialogar com um potencial latente que ficou meio adormecido em tempos de êxito do comando da indústria de transformação, a fantástica diversidade regional brasileira. Um país com seis biomas e herdeiro de um processo de ocupação humana e econômica marcado pela diversidade. Foca no problema central, a desigualdade real gritante, mas tem dificuldade de eslumbrar a oportunidade, valorizar sua diversidade. O fato é que a trajetória dos anos anteriores aos atuais é interrompida mais uma vez, com a crise de 2008 e 2009, que, no entanto, encontra o Brasil menos desigual, social e regionalmente. Mas os avanços recentes, de 2015 em diante, nos levam a experimentar momentos de crise econômica e política, uma realimentando a outra, que nos fragilizam no contexto mundial e nos deixam vulneráveis ao enfrentamento da pandemia, que se impõe com rapidez surpreendente. E o Brasil da pandemia? Nicolelis, nesse mesmo ambiente, expôs com brilhantismo nosso encontro com o Covid-19. Além das crises geminadas, sanitária, econômica, social e política, e apesar da importância do SUS, mesmo debilitado pela cegueira liberal, marchamos para ser um dos exemplos de baixa capacidade de resposta à pandemia no cenário mundial. Na leitura espacial, que é o nosso tema de hoje, Nicolelis mostrou mapas que dialogam com as heranças do processo de ocupação humana e econômica do Brasil e com as rotas dos fluxos de mercadoria e de pessoas que havíamos construído. Mapas muito familiares a quem, como eu, tenta entender e explicar o desenvolvimento brasileiro. As grandes concentrações leste-oeste e norte-sul saltam aos olhos. Vindo pelos aeroportos litorâneos, o ataque leste-oeste do vírus começa pelas grandes metrópoles. São Paulo, de novo, no comando, para depois se interiorizar, fase atual da disseminação do vírus. Ali, no litoral urbanizado, o novo coronavírus encontra nossa outra herança, o Brasil urbano, moderno, mas profundamente desigual, que impõe condições de vida desumanas a amplos contingentes, chamados, de repente, a ficar em casa, sem ter as mínimas condições para isso. As taxas de mortalidade falam por si. No sentido sul-norte, a fragilidade da rede SUS e as condições socioeconômicas prevalecentes nessas duas macro-regiões também se revelam. O centro-oeste e o sul, com heranças distintas, são agora atacados de uma forma mais intensa pelo vírus. Em plena pandemia, uma novidade institucional está sendo a experiência de um maior protagonismo dos entes federativos subnacionais, que foi o tema de outro evento que vocês fizeram. Em tempos de omissão e resistência do governo central a construir uma coordenação estratégica em escala nacional para enfrentar a pandemia, fator que foi elemento de sucesso em muitos países. O papel dos governadores e de sua articulação com a academia, com o Congresso, com prefeitos, com o empresariado, entre outros agentes, merece referência. E, nesse contexto, destaca-se o protagonismo do consórcio nordeste e do seu comitê científico. Não é à toa que vocês chamaram de colégios. Seria sinal dos tempos rumo a uma repactuação federativa? Protagonismo institucional na escala subregional estimularia um diálogo melhor com a diversidade real de nosso imenso país? A turma do regional tem assunto para investigação. E o pós-pandemia? Estamos frente a grandes desafios e, da maneira pela qual o país sairá, dependerá o horizonte de debates e de novos encaminhamentos para a questão regional herdada. Olhando o mundo, vê-se, desde o final do século XX, o avanço de uma nova era. Mudanças fortes nos padrões técnicos e, portanto, nos padrões produtivos e de consumo e no mercado de trabalho, para não falar de outras mudanças menos focadas pelos economistas. A pandemia tende a acelerar essas mudanças e um momento rico no debate mundial se anuncia. Alguns países já se posicionam como a Alemanha propondo a retomada verde e um pacote amplo de apoio à retomada da União Europeia em parceria com a França, inimaginável antes da pandemia. A crise climática se recoloca e a pandemia trouxe um outro tema ao debate da questão ambiental. Além do aquecimento global, o do questionamento dos padrões de consumo superfluo adotados por parte da sociedade humana, mas uma novidade, a pandemia revelou as consequências dos padrões inadequados de agressão às florestas, com animais silvestres perdendo seus hábitats e se aproximando de seres humanos, facilitando a transmissão de ríos. Por isso que é um atrás do outro. Por sua vez, a trajetória de concentração de renda, destacada por Piketty, que ficou evidente na pandemia, associada ao movimento de acumulação rentista e, provavelmente, do desemprego estrutural e do emprego informal e uberizado, associada às mudanças nos padrões produtivos, estimula o debate sobre a renda mínima universal. A crescente hegemonia asiática liderada pela China, coincidindo com as dificuldades americanas, gera um novo ambiente geopolítico. As dificuldades de obter produtos, EPIs, respiradores, em um mundo organizado em cadeias globais de valor, levou países a questionar sua falta de soberania na produção de itens simples e urgentes. E isso pode ampliar tendências protecionistas já detectadas. Enfim, uma agenda ampla surge ou se amplia em tempo de pandemia. Seus desdobramentos ainda são uma incógnita. O Brasil na rasteira de resultados ruins na luta contra o vírus vai herdar também ambiente econômico e social agravado, sem falar na instabilidade política que corraia a nossa credibilidade internacional e dificulta a construção de um projeto de saída à crise econômica. O governo tenta insistir no avanço de sua agenda liberalizante depois de mitigar auxílio às famílias, às empresas e aos governos subnacionais. Quer ampliar o ajuste fiscal e apostar no avanço do desmonte do Estado Nacional ao invés de reorganizá-lo para os novos tempos. A curto prazo não será nada fácil e o peso das heranças das desigualdades sociais e regionais se fará sentir. uma agenda defensiva parece que se anuncia. Mas a questão regional dialoga sobretudo com o projeto de futuro de médio e longo prazo para o Brasil. Um projeto que requer um reposicionamento estratégico no mundo em ebulição e pleno desafios. Mundo que vai requerer mais do que o já difícil engate em novos padrões industriais e produtivos em geral que vai exigir reposicionamento de prioridades como a valorização do investimento em ciência tecnologia e educação em todos os níveis num ambiente brasileiro em que tal desafio é desvalorizado pelo governo central que é protagonista histórico de seu financiamento no mundo inteiro. Como provavelmente não haverá uma locomotiva de um trem único como no passado estaremos estimulados a construir frentes de expansão diversas realizando leitura regional do potencial diferenciado do nosso país ao lado de investimentos estratégicos de corte nacional como os que se darão em novas infraestruturas de energias limpas e renováveis. Olha aí o Nordeste aparecendo no rol dos maiores potenciais e não no rol da pobreza. novas infraestruturas de telecomunicações em tempos onde se prioriza a circulação de dados e de imagens além das pessoas e mercadorias e onde a leitura regional em escalas mais locais requer cuidado para evitar uma nova fonte de exclusão social a exclusão digital e olha de novo o Nordeste priorizando o cinturão digital do Nordeste e o apoio a provedores locais que fortaleçam iniciativas de pequenas e médias empresas atuantes e agressivas na luta pela ida da internet a localidades pequenas e mesmo ao ambiente rural. Novas prioridades produtivas que articulam indústria e serviços especializados como o complexo industrial e terciário da saúde como defendeu aqui Carlos Gadelha e que tem sementes plantadas em muitas regiões Brasil afora inclusive no Nordeste no Centro-Oeste também. A lista não termina aqui como se vê a leitura de desafios futuros tende a ser acompanhada pela identificação de sua regionalidade e provavelmente muitas surpresas surgirão para os que não conhecem o Brasil a fundo sobretudo na alienação do Planalto Central e nova era de políticas regionais pode emergir agora pensadas em múltiplas escalas da nacional a macro-regional da sub-regional a local e envolvendo múltiplos agentes a rede de universidades espalhadas Brasil adentro conhecedora da nossa diversidade é um novo ativo à disposição dos formuladores de um novo projeto para o Brasil projeto onde a questão regional seria tratada na partida e não apenas com políticas compensatórias como no passado não tão distante seria delírio em tempos de pandemia e isolamento social e de surto ultraliberal o que eu estou dizendo ou será a consciência do nosso potencial deixo a dúvida e volto ao Wilson para finalizar o entendimento das desigualdades regionais a luta pela construção de um projeto de desenvolvimento includente e com olhar regional além da discussão e proposição de políticas urbanas e regionais foram contribuições importantes realizadas pelo Wilson Cano e pelo SEDE Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp o SEDE teve e tem papel importante na formação de novos pesquisadores e na elaboração de pesquisas que extrapolam o olhar geral sobre o desenvolvimento aprofundando abrigou em um centro de excelência pesquisas importantes nesse campo e o debate regional no Brasil precisa de São Paulo nesse sentido o legado de Cano nesse lugar espalhou pelo país as preocupações colocadas anteriormente e por mais que sintamos saudade é nessa continuidade que devemos honrar o seu legado muito grata mais uma vez pela oportunidade e a honra de estar aqui professora eu agradeço demais a sua exposição da senhora é realmente uma alegria muito grande não só poder tê-la conosco e também falando sobre um tema tão relevante que a senhora domina e trabalha há tanto tempo e também por conta dessa homenagem ao professor Wilson Cano né e nós vamos então como de praxe eu vou abrir para perguntas dos nossos colegas aqui na sala conosco os professores que nos acompanham aqui e peço que aqueles que nos acompanham pelo youtube que formulem questões também para a professora Tânia por favor a palavra está com com os professores da sala alguma questão Lopreato posso falar? por favor Lopreato olá olá Tânia muito obrigado pela apresentação competente como é o usual eu só queria pedir para você falar um pouco mais de um ponto que me interessa mais particularmente e que você tocou na tua exposição mas eu queria que você tentasse falar mais livremente nós estamos vendo na questão regional na questão federativa uma situação em que os estados desde a crise de 2014 15 todos os estados sofreram muito um avanço muito forte do governo federal na tentativa de controlar sempre qualquer problema fiscal subnacional eles sempre atribuem como se fosse uma má versação de velas só os governadores são irresponsáveis o governo federal nunca é irresponsável é impressionante como eles são clarividentes e os governadores principalmente o Nordeste são vistos como gastadores insuperáveis e tal agora com essa situação com essa pandemia criou-se uma situação um pouco diferente o governo federal praticamente abriu mão de exercer uma articulação a pleno-pleno de país e aí se viu uma situação interessante porque há uma reunião dos governadores mas é interessante cresce a presença dos estados mas só no Nordeste que você tem uma reunião dos governadores regionais não se viu em uma reunião em São Paulo com Minas com Rio de Janeiro tal não é o protagonismo dos governadores do Nordeste eles não só fazem isso criam um consórcio Nordeste eles passam a ter uma voz ativa importante tá eu queria que avançasse um pouco nessa discussão qual é como você enxerga a possibilidade de isso trazer frutos maiores uma vez que como você colocou também não é simples uma repactuação federativa não vai ser por parte de uma proposição do Guedes ele queria mais um império do que uma federação e numa situação em que o governo federal é contra e numa situação em que não se abre mão de uma política de austeridade ele tá aventando pra isso e não e também uma visão liberal então como é que se dá nessas contradições quer dizer são formas de visões diferentes que o pessoal do Nordeste tá avançando enquanto que haverá certamente uma resistência muito forte do lado do governo federal não só pela sua posição de austeridade de busca de austeridade pós pandemia como o avanço das medidas liberais como é que isso você vê esse possível futuro eu sei que buscar um futuro é só bola de cristal mas dá pra enxergar você que tá no Nordeste você que tá certamente convivendo com esse pessoal todo e tendo contatos então mais uma busca sobre isso obrigado respondo mais perguntas dos colegas deles posso fazer por favor primeiro também parabéns professora Tânia pela exposição concisa objetiva e consistente então que agradeço também a gente também fica emocionado com a sua homenagem ao professor Wilson nosso mestre e também pelo reconhecimento da importância do Instituto de Economia e o desenvolvimento dos estudos na área o desenvolvimento regional o SEDE que continua fazendo um trabalho para continuar esse legado do professor Wilson então obrigado duas questões aqui a primeira uma primeira que tem a ver com essa questão um pouco mais regional que não é minha temática mas se no período anterior o Nordeste se desenvolveu com mais intensidade até diminuindo as suas diferenças em relação às outras regiões do país nos governos do PT também o Nordeste parece que também foi a região que enfrentou mais contundentemente a crise depois de 2015 e 2016 e a forma como foram feitos os ajustes para enfrentar essa crise do ponto de vista econômico particularmente então sofreu isso mas agora o Nordeste também está sinalizando uma ação mais coordenada através dessa constituição do consórcio do consórcio dos governadores que buscam dialogar e criar um certo espaço de interrupção e de formulação de políticas públicas que é uma novidade até a senhora lembrou bem que os governadores tomaram retomaram um certo protagonismo na cena política ontem numa outra atividade conosco quando a Beto Cardoso lembrava ou afirmava melhor dizendo que para ele a esperança de alguma coisa nova articulada que possa surgir no Brasil hoje está nessa articulação do Nordeste onde pode vir alguma coisa que seja um pouco mais nova e que leve o país para uma situação mais progressista então sei que comum aí gostaria de lutar um pouco mais ser essa afirmação do Adalberto de que nós podemos ter esperança nesse consórcio e na forma como está sendo articulada a vida política nordeste para encontrar um rumo inclusive para o país então diferentemente claro que o nordeste já teve as suas importâncias históricas aqui não vamos retomar isso mas talvez aqui possa ter também alguma contribuição mais expressiva vamos chamar para o Brasil encontrar algum rumo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo de desgoverno absoluto aí de descoordenação inclusive nesse momento de crise tão econômica e crise principalmente provocado pela pandemia da Covid então essa seria a primeira pergunta uma segunda questão que aí tem um pouco a senhora levantou também a discussão da renda mínima como uma questão importante no momento que se vive desemprego estrutural e emprego informalizado uma expressão que a senhora usou na sua intervenção queria só colocar uma questão sobre isso que é a seguinte porque a pandemia também mesmo para você fazer alguma conversão econômica que atenda vamos chamar aquilo que são os requisitos necessários para a vida humana que tenha uma preocupação com a questão da sustentabilidade ambiental que é um tema que também foi tratado que agora retoma na agenda política forte isso ainda mostra a importância do trabalho aqui do humano nessa isso então o que que estou querendo colocar como questão eu acho que estou de acordo com a questão da renda mínima é uma questão importante sem dúvida nenhuma e é uma questão necessária mas talvez articulá-la também com uma discussão de quais são as atividades humanas necessárias e que tipo de trabalho essas atividades vão desenvolver e como esse trabalho vai ser regulado ou até redistribuído socialmente ou seja a discussão da renda mínima articulada com toda uma agenda de como pensar uma sociedade que de fato pode redesenhar o trabalho na sociedade que há espaço para você redistribuir o trabalho para as pessoas trabalhem menos ou até de redefinir quais são as atividades importantes úteis do ponto de vista social para a gente pensar qualquer processo de movimento ou seja a questão que coloco é a articulação da discussão da renda mínima com a questão da regulação do trabalho da defesa ainda dos direitos trabalhistas e dos sistemas de proteção social essa dupla dimensão da renda com a valorização do direito à proteção social ou seja ainda que muitas atividades são importantes e outras tem que ser estimuladas desenvolvidas inclusive para atender as necessidades nossas desculpa acho que parei demais Obrigado Dari professor eu vou completar essa primeira rodada de questões como uma pergunta do João Rocha Sobrinho que sempre nos acompanha aqui em nossos seminários ele fala do crescimento da dívida pública no Brasil se a senhora acredita ser possível retomar o crescimento econômico sem um novo pacto federativo e uma reforma tributária progressiva se a senhora acredita que é possível a retomada do crescimento sem esses dois essas duas mudanças então vamos fazer essa a senhora responde esse primeiro bloco de questões e depois a gente segue com outro bloco de questões Bom começando pelo preato o Brasil é herdeiro de um centralismo que é muito forte eu sempre comparo o Brasil com a Alemanha o modelo alemão ele é descentralizado maravilhosamente e até o sistema financeiro deles é descentralizado aí é muito mais fácil no lugar deles se você dá conta das diversidades e se contraboa as concentrações naturais do capitalismo a gente junta a concentração do capitalismo com a concentração do Estado brasileiro na mão da União então essa concentração é uma herança muito forte e eu acho que esse é um desafio que o Brasil vai ter porque cada vez mais ela é pesada para a gente carregar então a discussão da desconcentração dos recursos é uma discussão central e aí a gente já vem para a reforma tributária quem faz isso é uma reforma tributária então a prioridade de uma reforma tributária que dialogue com o projeto de futuro e não com o que foi o Brasil no passado é um desafio central porque a gente concentra muito na União depois faz uns fundos para desconcentrar mas por exemplo esse é um limite do consórcio nordeste é que eles estão juntos estão tentando sair da camisa de força e pensar coisas novas mas a capacidade de financiamento dos novos Estados é muito pequena eles podem fazer gestos eles podem fazer sinalizar exemplos mas eles vão sempre precisar de recursos que estão fora da sua esfera de atuação então esse é um debate central para a gente avançar nisso que eu eu sonho né um Brasil menos concentrado e mais valorizando o que tem de bom em cada um dos seus recantos é o consórcio nordeste ele nasce pós a eleição de 2018 então foi foi na política que ele nasceu porque o mapa da política de 2018 é coloriu o nordeste diferente até hoje o povo diz que foi o bolsa família mas não foi foi muito mais do que o bolsa família foram as mudanças e o reconhecimento de que o nordeste tinha melhorado no período anterior e levou aquela postura política diferente dos nordestinos e os governadores por pertencer a esse pedaço do mapa eles começam a ser ter um tratamento mais hostil do governo federal eu acho que a unidade regional que nasce politicamente da eleição mas que não é só eleitoral ela é uma unidade real o nordeste tem laços de identidade muito fortes não é uma falsa região é uma região que tem raízes isso une e o antagonismo federal também une porque juntos você resiste melhor está certo então acho que isso fortaleceu o surgimento dessa articulação que na pandemia ela começou a ir para outras regiões e gerou até no momento mais agudo que o presidente foi para cima dos governadores houve reuniões de governadores do Brasil inteiro mesmo daqueles que tinham sido eleitos na onda da eleição de 2018 e ao serem ameaçados também eles se juntam e a gente tentou experimentar uma articulação interfederativa nesse nível na escala nacional claro que ela não tem a força do que existe no nordeste mas ela ela sinalizou nesse lado também houve reuniões inclusive puxadas por São Paulo para poder ir falar com o presidente eles se reuniram antes trocaram figurinha então é uma coisa diferente que não não acontecia no Brasil e que aconteceu recentemente então eu acho que temos novidades aí por isso que eu disse que a turma do regional que gosta de estudar essa coisa do federalismo tem tem uma área de pesquisa aí interessante para saber por que a gente chega a isso quais são os possíveis desdobramentos quais são os limites desse tipo de coisa no país como o nosso com relação a Dari eu diria primeiro a crise recente ela não bate mais no Nordeste eu recebi essa semana um trabalho de Fábio que estudou aí com vocês e que hoje é professor na Federal do Rio e ele está mostrando no artigo dele que na crise o Nordeste não se saiu pior do que as outras regiões quer dizer o efeito do que tinha sido positivo no período anterior criou um certo colchão de amortecimento da crise aqui no mercado de trabalho é que o Nordeste sofre mais é interessante no PIB sofre menos no valor agregado sofre menos mas no mercado de trabalho sofre mais a taxa de desemprego pula na frente Salvador e Recife voltam a liderar o desemprego aberto nas grandes metrópoles brasileiras porque a fragilidade do mercado de trabalho aqui é um dado estrutural da região então mas no PIB não é verdade agora com relação a renda mínima eu acho que você tem razão a gente não pode discutir renda mínima separada a renda mínima é um elemento de discussão do novo mercado de trabalho que vem por aí e um mercado de trabalho diferente do que a gente conheceu no século XX porque a prevalência dos serviços a passagem para a era digital ela vai trazer consequências na estruturação de um outro mercado de trabalho onde os próprios trabalhadores vão ter que se organizar de novas formas as políticas públicas vão ter que se organizar de novas formas então acho que não devíamos separar essas duas esses dois debates mas há um reconhecimento na renda mínima de que na transição para esse novo mercado de trabalho muita gente vai ficar de fora vai ser difícil fazer essa passagem como já aconteceu em outros momentos da história do capitalismo mundial então o Estado protetor aí é importante para quem não pode agora temos que fazer força para que a grande maioria possa se inserir no novo mercado de trabalho e aí a pergunta é o que fazer para isso aí vem o investimento em educação vem políticas de proteção ao trabalho novos instrumentos de regulação tem toda uma agenda que vocês no SESI trabalham e que é central no Brasil do século XXI a gente tem que fazer essa discussão para ter uma inserção diferente das pessoas no mundo do trabalho do século XXI a pandemia ela deixou uma lição muito interessante quando botou a turma em casa a economia parou e eu vi muita gente dizer ah então o trabalho é importante então foi muito interessante também como a pandemia reforçou o que você disse trabalho é importante o trabalho ainda dói a economia a gente tem que cuidar dos trabalhadores então acho que o debate da renda mínima já está na câmara então tem um lado liberal aí nesse debate porque a origem dele vem desse pensamento liberal mas vocês por exemplo na Unicamp estão com o debate diferenciado então os deputados estão procurando a Unicamp para se apoiar nessa discussão então já está agora eu acho que uma das forças e um dos papéis do SESIT era colar isso na discussão do mercado trabalho do futuro do século 21 com uma agenda bem mais ampla do que a renda mínima com relação a João Rocha como eu já falei a reforma tributária é central é central nós temos um sistema tributário péssimo que já não prestava e agora não serve para a gente pensar o Brasil do século 21 com esse sistema tributário não dá só que as resistências à mudança nele são muito fortes porque ele privilegia muita gente que tem muita força não é fácil mudar muita gente já tentou mudar e não conseguiu e não tem nenhum otimismo sobre a proposta atual de mudança acho que a gente pode fazer um arranjo aí mas não será uma mudança de profundidade mas a mudança de profundidade precisa acontecer inclusive dialogando com a reflexão de nobreato certo porque sem mudar o sistema tributário não dá para redimensionar o peso dos entes federativos no Brasil porque passa pelo sistema tributário então é uma discussão que se liga com a outra nossa tarefa é construir a próxima já que talvez no curto prazo vai ter um remendo não sei nem como é que esse remendo vai sair tá bem professora nós temos muitas perguntas aqui pelo chat no youtube muitos alunos ex-alunos da senhora todo mundo falando com parabenizando pela exposição não é o o o o o o como é que a senhora vislumbra as possibilidades do consórcio dos governadores do comitê científico é se articular com é prdn dne sudene né é também uma segunda uma outra pergunta é o o Danilo Severian, gostaria de ouvir a senhora análise sobre o processo, continuidade do processo de desconcentração produtiva no país, né? Se a senhora pudesse falar alguma coisa sobre isso. Os colegas professores que nos acompanham aqui gostariam de fazer alguma pergunta nessa rodada? Só um comentário. Por favor, Lopra. Sobre a questão da reforma tributária que ela comentou, realmente, mas essa proposta da reforma tributária que está sendo aventada, eles esquecem de uma questão que é central, eles não falam em federação. É impressionante. Não existe, do meu ponto de vista, teria que ter, prévio a uma reforma tributária, um entendimento claro do que é, do qual federação que nós queremos. Então, uma discussão prévia da federação que nós queremos. E depois, aí sim, faz uma reforma tributária que contemple essa questão. Mas não é o que parece, né? Eu só queria que você completassem depois. Eu vou fazer, então, mais uma pergunta que tem aqui, entre as várias, né? O Rodrigo Fontes pergunta, né? Como podemos mensurar a falta que nos faz uma política nacional de ordenamento territorial para a elaboração e implementação de políticas públicas territoriais e ambientais? A palavra é da senhora, professora. Primeiro, eu vou comentar a Lopreato, porque ela dialoga com o que eu falei antes, né? Exatamente isso. Por isso que eu digo que não vai ter reforma tributária, vai ter um remendo, tá certo? Porque uma reforma tributária precisa ter, primeiro, essa pergunta, né? É para reproduzir o centralismo herdado ou é para dialogar com novos tempos de um Brasil mais descentralizado, né? Com protagonismo de outros entres federativos. Então, essa pergunta é central para depois eu dizer quem arrecada o quê e quanto, né? Com relação a Romilson, ele na verdade está colocando a pergunta, o PRDNE é um plano feito pela Sudene, porque a lei que recriou a Sudene, ela obriga a Sudene a ter um plano regional. Aí o Tribunal de Contas esteve na Sudene, perguntou pelo plano, não existia e aí eles deram um prazo para fazer o plano e a Sudene fez um plano que está no Congresso hoje. A Sudene, ela é produto de uma inovação que Celso Furtado fez, que é um locus do diálogo interfederativo, Lopreato. Celso Furtado, ele construiu uma proposta que foi o GTDN e reconstruiu uma institucionalidade. Ele fez um avanço institucional quando ele propôs a criação da Sudene, porque a Sudene não foi criada como uma burocracia. Ela tinha uma burocracia, eu fiz parte da equipe técnica da Sudene, mas aquilo era a Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo. Então, na cabeça de Furtado, a Sudene era o Conselho Deliberativo. E o que é o Conselho Deliberativo da Sudene? É um locus de articulação interfederativa. Era ministros de Estado, governadores da região, no diálogo interfederativo para enfrentar o desafio de soerguer o Nordeste. Então, é de uma inovação fantástica a criação da Sudene, que é difícil de ser compreendida com a cabeça centralista do Brasil, porque ela não era centralizadora, ela era descentralizadora, trazendo ministros para a região, para sentar na mesma sala com os governadores da região e dizer onde é que vai gastar o dinheiro da Sudene. É para isso que o Conselho servia. Ele aprovava um plano no Congresso, tinha recursos, o Congresso chancelava, mas para chegar no Congresso tinha que passar no Conselho. Então, você fazia uma consertação entre governo federal e governos estaduais para poder chegar com o plano no Congresso. Então, era de uma inovação muito interessante. O consórcio Nordeste, eu também considero inovação institucional. Nesse Brasil meio desencantado, o que o consórcio Nordeste está trazendo é uma inovação institucional. E veja, é tão importante o consórcio porque ele sucede a guerra fiscal. Na guerra fiscal, cada estado por si disputando investimento. Então, você estava fraturando o Nordeste, porque a grande empresa faz um estudo de localização e tanto faz se localizar em Recife e Fortaleza. Aí, ela bota o projeto debaixo do braço e vê quem dá mais. Então, na verdade, já vinha para o Nordeste. Agora, vem para onde o governador der mais incentivo de ICMS. Era um processo de fragmentação do poder regional. e o consórcio se contrapõe a isso. Ele sai da fragmentação para um processo de dizer, não, espera aí, o Nordeste tem identidades e nós podemos construir juntos essas escolhas. Vamos escolher o que é relevante para o Nordeste e, em vez de disputar, a gente vai lutar junto para trazer para o Nordeste o que a gente considera relevante. Então, eu acho que ele pode ser uma... pode ter esse desdobramento muito interessante. Agora, vai ficar faltando isso que o Romilson me cobrou. E como é que faz o diálogo com o governo federal? O que ele está perguntando? No fundo, é esse. Governadores de um lado, o governo federal de costa. Onde é que tem um lugar para reunir? O conselho da SUMENI. Se quiserem dialogar em torno do plano de desenvolvimento regional, é um bom lugar para reconstruir um diálogo interfederativo quando ele puder politicamente acontecer. Por enquanto, ele não está podendo acontecer, mas, quando puder, o Nordeste tem um lugar onde pode abrigar um diálogo interfederativo. e tem um instrumento, é o plano de desenvolvimento regional. Pode ser essa agenda estratégica que seja comum aos diversos estados e deixa a disputa porque não foi estratégica. Então, eu acho que a região tem instrumentos para fazer agora. No momento atual, as condições políticas não levam a isso. Com relação a Danilo, o que eu falei ao longo da minha primeira intervenção foi um pouco isso que ele me cobra, que é como é que estava se dando a desconcentração produtiva no Brasil. Os estudos de Wilson e os trabalhos de desenvolvimento regional que a gente tem na academia são muito ricos na resposta a essa pergunta. O Brasil estava realmente experimentando um processo de desconcentração produtiva. Segundo o Wilson, não era virtuoso, porque a gente não tinha engatado num outro padrão industrial, então, estava mais perdendo força do que construído. Então, fica uma discussão importante que é e, afinal, o Brasil quer ser o quê no século XXI? O que é que solda o Brasil no século XXI? Então, essa pergunta continua em aberta porque ela é quem devia guiar a desconcentração produtiva. Senão, a desconcentração produtiva será anárquica. E aí, um vai disputar com o outro, com as forças que tem. Se a gente não tiver a leitura nacional no Brasil, a gente corre risco também de desagregar o Brasil. Mas a desconcentração produtiva é um processo que já estava em curso e o próprio Wilson estudou isso, está certo? Já a resposta de Rodrigo, eu já desisti, Rodrigo. Plano de Ordenamento Territorial, quando eu cheguei no Ministério da Integração, em 2003, estava na nossa agenda. A gente não conseguiu nem fazer uma política nacional de desenvolvimento regional que dirá um plano de ordenamento territorial. Quando eu estudei na França, eu conheci um país que tinha um plano de ordenamento territorial, e tem até hoje. Mas a França é do tamanho da Bahia, e não tem a heterogeneidade brasileira, nem as broncas brasileiras. Então, ela consegue ter um plano de ordenamento territorial, comandado no gabinete do primeiro-ministro, que desconcentrou de Paris. O problema deles era desconcentrar de Paris, e eles desconcentraram, inclusive, a base de ciência e tecnologia. Eles têm hoje uma base de ciência e tecnologia desconcentrada, dialogando com a desconcentração produtiva desconcentrada. Quem pode ter é outro. Agora, eu confesso que eu prefiro botar minhas energias na política de desenvolvimento regional, e deixo para a juventude a construção de uma política de ordenamento territorial do Brasil. Infelizmente, não temos essa cabeça. Nem os militares têm mais. São muitas perguntas, professor. Eu vou selecionando algumas, porque certamente não teremos tempo para todas, mas são boas perguntas. Valdênio Apolinário fala, boa tarde, professora Tânia. A pandemia tem demonstrado a importância do SUS e a necessidade de territorialização do complexo econômico industrial da saúde. Quais os desafios e perspectivas do Nordeste em termos do papel do SUS e do complexo econômico industrial da saúde? Também, o Aristides Monteiro fala, a professora Tânia, o saudoso professor Wilson Cano, tinha obsessão temática da integração do mercado nacional. Como a senhora vê o processo de integração que é produtiva e interregional hoje em dia? E, por fim, uma outra pergunta. A Ângela Gomes pergunta, professora, como a senhora vê o diálogo? Como está o diálogo entre os atores sociais nessa governança do consórcio do Nordeste? Algum professor presente na sala que conosco gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, já temos três. Professora, por favor, a palavra é sua. Bom, com relação à Valdênia, veja, o SUS é outra inovação institucional brasileira fantástica. E ele é bom por quê? Porque ele é tudo que o Brasil precisa. Nós do regional defendemos um Brasil com um modelo de institucional descentralizado, coordenado. O que é bom para o Brasil é a descentralização atomizada desagrega o Brasil. Mas a descentralização coordenada ela é boa para o Brasil. Porque o Brasil é muito grande, muito diverso para fazer uma atomização do processo decisório. Então, o Brasil precisa fazer modelos institucionais que eu chamo de desconcentração coordenada. Querem o exemplo? o SUS. O SUS é no Brasil todo ele pega a rede de saúde desagrega espacialmente colocando em certos nódulos a atenção sofisticada e espalhando o Brasil afora a atenção primária. Então, ele pega as escalas da saúde e dialoga com as escalas do país. Ele é fantástico. O modelo SUS realmente é o que serve para o Brasil. Devemos copiar o SUS em muitas outras atividades. Por isso que ele é forte. É por isso que é difícil desmontá-lo. Porque ele é muito bem construído. e ele mostrou as suas virtudes na pandemia. Ele está sendo ainda um dos nossos esteios na pandemia. Então, eu sou fã do SUS pela modelagem. Ele é interfederativo no modelo descentralizado coordenado. se as políticas públicas no Brasil fossem assim eram fantásticas. Pois a de saúde é assim. Por isso que ela é bem feita. Então, eu acho que eles são uma luz no que a gente precisa para o Brasil. Está certo? O complexo da saúde agrega a leitura da economia ao atendimento da saúde. Então, aquele debate que vocês fizeram sobre o complexo da saúde ele é central na nossa agenda. Vamos aproveitar ele. Ele é um dos elementos de saída. O que é que a pandemia trouxe? Ela trouxe o protagonismo para a saúde. vamos manter esse protagonismo da saúde. A população vai bancar. Se a gente disser que saúde é a prioridade na retomada a população vai bancar porque ela sentiu isso. Está certo? E a economia tem que dialogar com saúde. Nós economistas nós tratamos saúde na caixinha do social. Os serviços sociais. Ela também é um serviço social mas ela é também economia. aí eu acho que a abordagem que Gadelha traz é uma abordagem inovadora porque ele chama de complexo econômico da saúde para mostrar que tem economia. Querem uma atividade que gera muito emprego eu se fosse escolher por onde retomar a economia brasileira teria um critério multiplicador de emprego. Não sei se vocês concordam mas eu teria esse critério. Qual é a atividade onde o emprego multiplica lá? Porque não é só o PIB que vai estar lá embaixo não é o desemprego que vai estar lá em cima. Então vamos escolher por onde? Vamos começar pelas atividades que empregam muito. Saúde emprega pouco saúde emprega muito portanto o complexo da saúde é pra mim prioridade 1 na retomada tá certo? E o nordeste tá dentro é isso que eu tô querendo dizer o complexo da saúde já existe fragmentado no Brasil já existe fragmentado no Brasil é preciso olhar o Brasil inteiro aí eu quero o mapa do Brasil pra discutir com vocês o futuro complexo da saúde e não só o mapa de onde tem concentrações do complexo de saúde hoje a produção de genéricos está no centro-oeste ou não? Outro dia a gente foi fazer uma pesquisa aqui em Pernambuco e encontramos no interior no sertão do Pajéu uma fábrica de AAS ácido acetil salicídico e ingenuamente a gente perguntou você vende pra onde? Qual foi a resposta do empresário pro mercado nacional? É Pernambuco falando para o mundo mas é verdade certo? É verdade então tem potencial no Brasil todo então temos sim como puxar saúde pra agenda juntar com a do emprego com a da economia e com a do desenvolvimento regional pra encontrar saídas pra nós depois da pandemia com relação a Aristides eu acho que a pergunta é mais difícil porque eu acho que o Wilson deu um grande impulso nessa discussão volta ao Wilson porque ele foi o orientador da tese de Leonardo Guimarães e foi Leonardo Guimarães que nos chamou atenção pra integração produtiva do Brasil na tese dele defendida aí na Unicamp por isso que eu digo que a gente precisa da Unicamp foi Leonardo Guimarães orientado por Wilson que nos ensinou que a integração produtiva já tinha acontecido enquanto o Nordeste se achava agoniado porque estava trazendo pedaços das grandes empresas do Sudeste pra cá aquilo era o sinal do nosso engate do que eles dois chamavam economia nacional regionalmente localizada foi assim que Chico de Oliveira chamou não temos mais economias regionais temos uma economia nacional regionalmente localizada e vocês estavam dentro dessa discussão e contribuíram só que era no tempo da indústria de transformação comandada por São Paulo aí eu quero Aristides discutindo a integração produtiva no Brasil do século 21 a integração produtiva do Brasil do terciário a integração produtiva do Brasil da era digital das novas atividades econômicas das empresas dos polos dos polos dos ecossistemas inovativos que o Brasil também está cheio está cheio deles essa é a nossa agenda do século 21 e ela tem que dialogar com essa questão que Aristides está colocando e a integração produtiva nesse novo ambiente fica como certo e aí o Wilson não vai dar conta ele não estudou isso nós que temos que estudar partindo dos aportes dele mas reinventando as perguntas que ele fez para colocá-las nesse novo contexto que a gente que a gente vive com relação ao diálogo dos governadores com atores sociais eu diria que eles começaram muito tímidos o diálogo era entre eles mas eles na pandemia tiveram que ampliar o diálogo e foi interessante ver por exemplo os planos de saída da pandemia estão sendo construídos em diálogo com os empresários e tem que ser os empresários conhecem eles definiram critérios o que é que ameaça mais a saúde o que é que agrega mais e estão chamando os empresários para construir com eles o cronograma de saída do isolamento social são governadores discutindo com empresários para construir a retomada das atividades pós isolamento social então talvez eles tenham aprendido que eles precisam além de dialogar entre eles dialogar com o resto da sociedade se eles fizerem isso eu acho que eles vão fortalecer o consórcio nordeste mas o comitê científico é um avanço porque eles dialogaram com os cientistas a gente assistiu essas duas mil pessoas são professores do nordeste inteiro essas pessoas que o Nicolás falou aí é essa turma que eu falei as faculdades foram para o interior tem gente pensando o Brasil em todo canto e é capaz de ajudar a pensar o Brasil é essa turma que o Nicolás mobilizou com o Sérgio Rezende para criar subcomitês cada um pensa uma coisa agrega para levar para os governadores está meio atabalhoado mas é um bom sinal na minha visão e foi bronca a universidade a universidade apareceu para mim o exemplo foi aquela famigerada MP que o Vinado Weiltraub queria escolher os reitores eu nunca vi o negócio andar tão rápido no Congresso por que que andou rápido porque a gente estava falando com a sociedade a sociedade percebeu que as universidades públicas estavam ajudando a enfrentar a pandemia aí quando vem uma ameaça como aquela a gente foi lá nos deputados e os deputados devolveram a MP para o presidente que teve que revogá-la e não durou uma semana e o consórcio nordeste estava estimulando isso então eu acho que esse é um diálogo que precisa se aprofundar e ajuda nós da academia a fazer essa ponte com a realidade brasileira e está diante de nós muito desafiadora muito bem professora a senhora já de alguma maneira tocou numa pergunta que nós temos aqui do Valdeci Monteiro que falou exatamente do Leonardo Guimarães e a ideia da integração produtiva nós temos outras questões aqui o Felipe Macedo pergunta sobre o turismo e economia criativa que ele chama aqui de nova normalidade se isso pode ser um vetor real do desenvolvimento econômico no nordeste Felipe Macedo de Holanda aqui nós temos a Rosângela Rosângela F pergunta como levar o desenvolvimento para as regiões interioranas do nordeste e do norte preservando o meio ambiente ela levanta a questão ambiental e por fim o Murilo José de Souza diz desde a desregulamentação e integração das regiões aos eixos nacionais de integração e desenvolvimento 1990 a uma integração do centro-oeste aos mercados internacionais qual a visão da senhora sobre isso algum professor presente na sala gostaria de fazer alguma questão senão eu já passo a palavra para a professora três questões professora Felipe é do Maranhão Felipe é o seguinte no novo normal chamado enquanto não tem remédio nem vacina é difícil a gente falar em turismo e economia criativa em parte porque coisas que o nordeste é muito bom como shows como cinema precisa de muita gente para fazer e gente junto então nesse novo normal imediato a gente vai ter dificuldade nessas atividades mas quando tiver remédio ou vacina acaba essa restrição e aí vem o potencial do nordeste o nordeste tem sim potencial para turismo de qualidade e para a economia criativa que são atividades do século 21 não é só indústria atividade do século 21 no século 21 outras atividades vão ganhar protagonismo e entre elas essas duas então a gente tem que qualificar o nosso turismo tem um potencial enorme a ser explorado no nordeste e é sim e emprega muita gente lá vem eu com emprego de novo emprega muita gente do mesmo jeito que a economia criativa a economia criativa é um debate mundial hoje portanto é a economia do século 21 e todo debate brasileiro que fala de economia criativa o nordeste aparece do lado das potencialidades e não do lado do problema a gente estava muito acostumado a aparecer do lado do problema agora nós temos que aparecer do lado das potencialidades e nessas duas nós estamos no mapa das potencialidades do Brasil então são sim atividades que geram muito emprego que lidam com ativos importantes do nordeste e que portanto tem que ser valorizadas agora vamos ter que trabalhar isso em novas bases foi muito interessante aqui um dos polos de turismo de Pernambuco é Porto e Galinha que parou na pandemia e nós fizemos um debate com os empresários de Porto e Galinha e um empresário de um grande hotel de lá disse assim o nosso ativo principal não é a rede hoteleira o nosso ativo principal são as praias de Porto e Galinha quando os empresários tem essa consciência dá pra gente fazer turismo respeitando a natureza e a pandemia mostrou isso se a gente trata bem a natureza a natureza é um ativo importante e aí eu já passo pra responder a outra meio ambiente preservação e economia nós estamos aprendendo que em vez de a gente antagonizar economia e meio ambiente a gente tem que fazer o diálogo economia e meio ambiente respeitar o meio ambiente aí de novo eu volto pro Nordeste o Nordeste tinha um complexo econômico organizando o semiárido que adensou gente e excluía gente aliás Celso Furtado foi de frente no GTDN contra o complexo econômico que estava organizado aqui no semiárido pra dizer que ele que era a fonte da da tragédia da seca e portanto que tinha que desmontá-lo pois ele foi desmontado e desmontado nós temos que montar outro e como é que a gente está pensando montar outro no diálogo com a natureza temos que discutir a biodiversidade do bioma caatinga e como explorá-lo adequadamente como dialogar com esse bioma que tem uma das maiores riquezas do Brasil e que a gente só vê também como fonte de miséria de pobreza e de bolsa família certo e não é isso o destino dele então a bioeconomia pode fazer um link muito interessante entre o bioma caatinga e a sociedade que está ali agora é preciso conhecimento é preciso muito investimento pra fazer isso mas não é impossível então eu acho que esse é um debate que nós vamos ter no pós-pandemia porque a questão ambiental como eu falei na minha fala inicial vai se colocar no pós-pandemia ainda bem que ela vai se colocar certo com relação ao programa de integração dos anos 90 eu sempre fui contra aquele modelo de integração porque era um modelo de integração que nos desintegrava ele integrava pedaços do Brasil com o exterior que é o que ele fez no centro-oeste no centro-oeste hoje tem pedaços do Brasil articulados com o exterior eu quero um Brasil integrado com o exterior mas integrado internamente então ali a gente estava em cima o mapa daquele modelo de integração era o mapa dos territórios que já estavam com ativos consolidados pra integrá-los no mundo tudo bem não sou contra agora não pode ser só aquele mapa porque ele deixava vazios o semiárido não aparecia no mapa só pra falar do nordeste de novo então a gente precisa do mapa da integração nacional que precisa da integração internacional sem negar a integração internacional mas ela não pode ser o comando o comando é a nossa integração e aí eu acho que está precisando de novo o mapa aquele a gente já enterrou não mas ele dá um zumbi de vez em quando a gente puxa projeto dali professora eu gostaria de fazer uma questão senhora além das questões que estão aparecendo aqui no nosso chat toda temática dos desequilíbrios regionais no Brasil o professor Wilson até comentando as obras do Celso Furtado sempre foi pensada associada à discussão do subdesenvolvimento desequilíbrios regionais e subdesenvolvimento como é que a senhora olha hoje digamos a atualidade da ideia de subdesenvolvimento olhando para as condições atuais digamos se a senhora avalia a necessidade de uma atualização disso ou a validade ou como a senhora pensa isso gostaria de ouvi-la aí outras perguntas que estão chegando aqui pelo chat o Carlos Augusto Xavier pergunta o país completou em 2019 20 anos dos fundos setores de ciência e tecnologia o que falta de fato para destravarmos a transferência de tecnologia desenvolvida nas instituições superiores de ensino superior e avançar no debate de geração de patentes ele faz essa pergunta e também o Jadson Porto pergunta a senhora efetivamente o que está mais sólido a integração regional ou a interação regional é isso são as perguntas dessa rodada pelo já pelo adiantar da hora gostaria de consultar os colegas aqui da sala se querem fazer alguma pergunta se não essa a professora respondendo a essas questões eu farei apenas mais uma para nós encerrarmos a mais difícil é a sua porque ela requer pensar de novo mas pensar com esse olhar eu acho que ainda é válido o conceito porque a origem do conceito é a nossa inserção no mundo então o que eles faziam era a diferença entre quem partiu na frente para um processo de desenvolvimento e quem não conseguiu partir que éramos nós e portanto que eram processos diferentes eu acho que essa contribuição ela foi fundamental para nos situarmos e continua sendo continuamos com dificuldade de engatar no mundo com uma complicação é que o mundo não é mais o que Celso Furtado estudou não é mais o que o Wilson estudou é um mundo que está mudando mas está mudando também na nossa frente então o conceito e o desafio permanece e a denúncia que eles faziam com esse conceito era uma denúncia muito profunda que eles diziam o desenvolvimento não se dá por etapas e nós não somos uma etapa atrasada do mesmo processo nós somos outro processo então a consciência de que nós somos outra coisa ficou e eu acho que dela a gente deve partir por isso que eu não boto o conceito fora eu acho que o conceito é válido a abordagem histórica estrutural que está por trás dele é válida e eu continuo me ancorando nela agora com o desafio de reler isso num outro momento da vida mundial e da vida brasileira eu acho que esse é um campo de pesquisa muito estimulante se eu tivesse começando meu doutorado hoje eu ia pegar essa tua pergunta para fazer a minha tese com relação ao link entre nosso aparato de CIT e nossa economia eu acho que esse continua sendo um desafio para o Brasil a gente melhorou muito no investimento nas estruturas de CIT a duras penas a gente criou o ministério a gente botou dinheiro a gente fortaleceu unidades de pesquisa então tem um trabalho que a gente não pode jogar fora porque custou muito a muita gente e o Brasil está bem melhor do que já esteve nessa área também então acho que aí a gente tem que defender o que a gente já conseguiu com unhas e dentes está certo? agora o link para chegar na economia real é o nosso grande desafio que é como é que você passa do conhecimento que nos dá pontinhos no CNPQ e na CAPS para um conhecimento que gera uma patente e vira economia real esse é o nosso desafio mas também o Brasil está cheio de experiências exitosas nessa direção não é na dimensão e na densidade que a gente queria mas eu sou capaz de recolher várias experiências exitosas com conhecimento de ponta e com conhecimento que não são de ponta que nem tudo se resolve só com conhecimento de ponta mas tem muita coisa que aumenta a produtividade da economia e melhora a vida das pessoas sem ser conhecimento de ponta e eu acho que temos na universidade capacidade para fazer isso e estamos fazendo isso agora eu acho que a gente avançou institucionalmente também eu acho que o novo marco regulatório da ciência e tecnologia que demorou foi para lá foi para cá sob resistência às NIS ele é melhor hoje para fazer esse link para trazer a universidade para contribuir mais de perto com as atividades produtivas do que a gente tinha antes então acho que isso a gente avançou as nossas fundações elas fazem hoje um pouco esse link acho que o futuro se desconheceu isso aí vai com uma solução que não tem nada a ver então eu acho que tem avanços importantes que a gente devia preservar as conquistas e se dispor a avançar eu acho que esse é o desafio que está diante da academia do mesmo jeito que a gente se jogou na pandemia a gente devia se jogar na recuperação da economia trazendo o que a gente tem nos laboratórios nos centros de pesquisa para para que a sociedade absorva isso e crie um futuro diferente interação ou integração eu diria está havendo mais interação do que integração então eu dei vários exemplos aqui são mais exemplos de interação do que de integração bom professora nós já estamos aqui com o nosso horário já avançando eu gostaria se nenhum outro colega tenha mais alguma pergunta gostaria de deixar uma última questão para a senhora gostaria de ouvi-la sobre o seguinte ponto como é que a senhora avalia para além da questão regional qual é o olhar da senhora sobre a situação geral que o país vive nesse momento e o que a senhora poderia falar para todos os nossos alunos jovens que estão na universidade hoje gostaria que a senhora deixasse uma palavra aqui ao final dessa exposição em homenagem ao professor Wilson Kami pergunta difícil você só faz pergunta difícil veja eu trabalhei com Ariano Suassuna vou dar uma de nordestino nós fomos colegas de secretariado ele era secretário da cultura e eu era secretária da fazenda e aí um dia perguntaram a Ariano se ele era otimista ou pessimista e ele disse eu sou um realista esperançoso então a minha resposta para você é assim olhando o Brasil de hoje eu preciso ser um realista esperançoso para poder sobreviver realista realista porque a situação é muito difícil muito difícil acho que dificilmente a gente viveu um período na nossa história tão desafiador como esse que a nossa geração está vivendo e pensar o que a gente vai deixar para os nossos netos é um desafio enorme então aí eu acho que a gente precisa ser esperançoso de que isso vai passar que tem muita energia social muita coisa boa muito potencial no Brasil e a gente vai ser capaz de passar por essa provação eu acho que a gente está passando por um período de provação mas temos onde nos sustentar quando a gente olha para o Brasil e aí eu acho que essa é uma vantagem dos economistas regionais eu acho que é mais angustiante para os macroeconomistas quando eles veem o nó que a gente deu em cima é muito mais difícil aí eu fico contente por ser economista regional porque pelo menos eu estou com o pé no chão eu estou vendo coisas novas acontecendo eu vejo a reação da população brasileira que não desiste do Brasil não desiste do Brasil enquanto um pedaço da elite brasileira desistiu do Brasil a grande maioria da sociedade brasileira não desistiu do Brasil e é a eles que a gente tem que ajudar então aos jovens economistas eu diria estudem um pouquinho de economia regional aí leiam o Wilson para não deixar de ter esperança de que a gente tem onde se sustentar para reconstruir o Brasil um pouquinho mais para frente quando a gente conseguir passar desse momento que a gente está vivendo professora mais uma vez eu agradeço profundamente pela gentileza de estar aqui conosco para nós e para todos aqueles que nos acompanharam é sempre uma honra ouvi-la eu não tive a oportunidade de ser aluno da senhora presencialmente mas sempre acompanho aquilo que a senhora escreve e e a trajetória não é em toda minha vida acadêmica lendo coisas da senhora do professor Wilson sempre referências no tema da questão regional e eu vou encerrar deixando um abraço de uma grande amiga pernambucana que mandou um abraço para a senhora muito caloroso a professora Liana Aureliano eu vou terminar com esse abraço de uma grande amiga pernambucana que pediu para que eu transmitisse a senhora um abraço fraterno tá bem agradeço demais a senhora agradeço mesmo agradeço a todos que nos acompanharam e amanhã ainda acho talvez hoje à noite ou amanhã mais tardar essa apresentação estará disponível no canal do YouTube aqui do Instituto de Economia da Unicamp e também no site do SESIC tá bem então encerramos a nossa atividade um bom fim de tarde a todos se cuidem e seguiremos adiante muito obrigado Tânia tudo bom gente obrigado Tânia foi excepcional o debate também foi muito legal sempre muito objetiva concisa atrasando coisas novas legal gostei anotei um monte de coisa aqui eu também fico anotando aqui e e e